Oi, pessoal! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer umas bolinhas decoradas de Natal. Eu vou utilizar essa bolinha de isopor, né? Nesse tamanho, mais ou menos, aqui, ó, perto da minha mão. E eu vou mostrar uma que eu fiz pequenininha. Eu fiz esse modelo aqui pequenininho, usando feltro, restinho de feltro. E aqui, ó, eu cortei alguns restinhos de feltros que eu fiz outros artesanatos, né? O que sobrou, eu vou utilizar esse daqui. Eu vou fazer uma bolinha em branco, que tá combinando com a minha decoração. E também vou fazer um com EVA, que eu também fiz com restinho. É... O que acontece? Você tem... Pode ter uma maquininha que já corta, né? Os círculos todos do mesmo tamanho. Eu, como eu não tenho, eu cortei tudo à mão, tentando deixar todas as bolinhas, né? Todos os círculos, é... num tamanho próximo. Vou utilizar cola quente pra colar, mas você pode utilizar outra cola que circula a isopor. É... E eu vou usar essa cordinha aqui pra fazer pendura na árvore de Natal. E a primeira coisa que a gente vai fazer é colar a cordinha, né? Aqui em cima. Então, pessoal, pra começar, a gente vai colar o primeiro aqui embaixo. Porque se você não colar aqui embaixo, essa parte ela vai ficar aparecendo. Então, a primeira que a gente vai colar é a importante ser essa daqui, da parte de baixo da bolinha. E depois a gente vai começar colando, ó, um pouquinho em cima da outra. E vamos fazendo assim por toda a bolinha. Vou mostrar aqui fazendo com feltro, pra vocês verem. Finalizando essa bolinha aqui. Vai sobrar esses pelinhos aqui, da cola quente, né? Que você vai tirar tudinho, as suas teinhas. E, gente, a bolinha praticamente... A bolinha tá pronta, na verdade. A bolinha que eu tava fazendo, eu fiz branca e rosa pra combinar com a minha árvore de Natal. E com cola, eu fui passando um glitter, assim. Foi assim que ficou as bolinhas. E é isso. Não esquece de curtir o vídeo, comentar e de se inscrever aqui no canal. Até os próximos vídeos. Tchau!